Boa noite, Deluca, tudo bem? E aí, Ivan, tudo certinho? Comprei uma webcam nova, como vocês podem ver, agora estou em Full HD. Olha só. Antes eu parecia com um filtro de blur, mas agora estou com uma câmera nova. Boa. Em Full HD, boa noite, boa noite, todo mundo está aqui acompanhando. Estava acompanhando o Jornal da Fórum e agora acompanha com a gente o Fórum na Copa. Isso aí, terceiro dia de Fórum na Copa. Quem estava assistindo o jornal, fique aqui conosco. Temos convidados especiais essa noite. Vamos comentar os jogos do dia, tudo o que rolou de repercussão da Copa do Mundo. Falar das expectativas para o jogo do Brasil, afinal já é amanhã, né? Às quatro da tarde, Brasil e Sérvia, todo mundo esperando esse jogo. Então, vamos começar aqui o nosso Fórum na Copa. Pedir apenas para quem está nos assistindo, para que deixe seu like, faça esse vídeo chegar em mais pessoas, essa transmissão aqui, fazer com que ela se espalhe cada vez mais, para que a gente ajude a fortalecer o jornalismo independente. Então, deixe seu like. Se você puder, se torne membro da TV Fórum. Mande seu super sticker, seu super chat. A gente vai procurar trazer aqui para a tela e interagir com vocês. E, claro, interajam conosco. Façam suas sugestões, seus palpites, comentários, críticas, dúvidas, enfim. Vamos lá, William. Hoje, nós já temos um convidado aqui conosco, né? É o Gabriel Amorim, jornalista. Vamos subir o Gabriel e o William já apresenta ele para a gente. Isso. Melhor eu virar minha câmera aqui. Aí. Pronto. E aí, Gabriel, beleza? Boa noite. Salve, salve, lindos. Tamo junto, Deluca. Obrigado pelo convite aí. Salve, Ivan. Prazerzaço estar falando com vocês. Gabriel Amorim, diretamente do Pó de Porco. Minha seleção é essa aqui, ó. Tô com a camisa amarelinha dela aqui. Mas prometo que hoje eu vou falar mais de Brasil e falar mais de Copa. Tamo deixando o Palmeiras um pouco de lado. Vamos resenhar bastante dessa Copa do Mundo aí. Já não me chamaram de clubista. Eu chamei ontem... O Faraldo, né? O Faraldo. Chamei você hoje. Amanhã vou trazer a Anitta Fraim, que é a Santista. Sim. Tudo bem que na sexta-feira veio o Luiz Carlos, o narrador do Palmeiras. Mas pra não me chamarem de clubista, estou variando aqui os clubes. Mas assim como vocês sabem, assim como o Gabriel também sou palmeirense. Já fui entrevistado lá no Pó de Porco. Escutem o Pó de Porco, que é um baita programa, superlegal. Pra quem é palmeirense ou não, é um programa superlegal pra escutar. Então, muito bom ter você aqui com a gente hoje, Gabriel. Boa. Vamos resenhar bastante. Confesso que eu não tô acompanhando tanto essa Copa como eu gostaria. Hoje mesmo eu consegui ver poucos jogos, mas consegui dar uma bisoiada ali. Mas o melhor jogo eu perdi porque tava numa reunião, que foi o do Japão e Alemanha, né? A virada do Japão eu não consegui ver porque tava numa Copa. Faz parte, né? Copa é isso, né? Enquanto a gente trabalha, os jogos não param. Mas a gente vai tentando ver os melhores momentos e fica sabendo o que rolou, né? Pois é. Mais um dia de zebra, né? Nosso objetivo, inclusive, era começar falando sobre esse jogo, né? Entre o jogo do Japão e da Alemanha. Assim como houve a zebra entre a Argentina e a Arábia Saudita. A Argentina perdeu de virada. E a Alemanha também perdeu de virada pro Japão. Coisa que, se ninguém esperava, pelo menos pouquíssima gente esperava, né? Enfim, vamos já começar introduzindo esse assunto, né? Deluca, o que você achou do jogo? Surpreendeu muito ou você já esperava que pudesse haver essa surpresa? Já tava ali calejado com a situação da Argentina? Eu tive que sair pra uma reunião também. Aí eu saí de casa, tava 1x0 pra Alemanha. Porque o jogo tá definido, não vai acontecer mais muita coisa aqui. Tá tudo certo. Chequei no metrô, 2x1 pro Japão. Aí fui ver o que tinha acontecido. Fui ver os melhores momentos desse jogo. E, realmente, é mais uma dessas zebras. É uma Copa cheia de coisas específicas. A gente teve duas defesas de goleiro em pênaltis, né? Teve mais uma hoje do goleiro da Holanda. Num pênalti batido pelo Canadá. Na Bélgica. É, tipo da Bélgica. No jogo contra o Canadá. O Canadá que nunca marcou gols em Copa, né? Essa é a segunda Copa do Canadá. Na Copa que ele disputou nos anos 80, ele fez três jogos, não marcou gols, perdeu os três. Agora o Canadá continua nessa sina pra marcar o seu primeiro gol em Copa do Mundo. Vamos ver o que vai ser o... E hoje quase fez, inclusive, né? Quando a gente foi falar sobre o jogo da Bélgica e do Canadá, ontem eu tinha apostado no empate. Foi realmente um jogo duro. E o Canadá poderia ter saído com o empate do jogo ou até com a vitória. Mas sobre o jogo da Alemanha e do Japão, eu realmente não esperava zebra. Pra mim, a Alemanha e a Espanha eram as grandes favoritas desse grupo, né? Mas foi mais uma virada histórica. Os alemães voltam a sofrer diante de uma equipe asiática, né? A gente precisa lembrar que eles já perderam pra Coreia do Sul na Copa de 2018. E hoje... Foram eliminados, né? Foram eliminados pela Coreia do Sul. E hoje, lá no estádio Califa International, eles abriram o placar com o Gundogan, mas aí o Doan e o Asano fizeram os gols da virada. E mais grave que isso, com a goleada da Espanha, a próxima rodada pode ser a última da Alemanha. Joga a Alemanha e a Espanha na próxima rodada. Se a Espanha ganhar o Japão também, a Alemanha ter eliminado a Copa do Mundo. Esse jogo que você conseguiu ver, pelo menos, os momentos, Gabriel? O que você achou dessa vitória japonesa? Sim, sim, cara. É assim, é claro que eu achava que a Alemanha ia ganhar o jogo, mas a gente sabe que a Alemanha não é mais aquela Alemanha do 7x1, né? De 2014. Ele é aquela geração do Philippe Lund, Schoensteiger, e todos aqueles jogadores lendários alemães. Parou, né? Então, é um time que está se reinventando. A gente sabe que eles perderam muita força. Perderam o Sané também lesionado, que era um dos melhores jogadores. Mas, mesmo assim, eu achava que a Alemanha ia vencer o Japão até com certa facilidade. Mas, realmente, foi uma surpresa, né? Mas, pelos lances, a Alemanha perdeu muitos gols, né? O goleiro do Japão pegou demais. Pegou. E nessa Copa está acontecendo muito isso, né? Os times estão desperdiçando muitas chances. E aí, quem não faz toma está aparecendo com... Hoje mesmo, a Bélgica e o Canadá também, né? O Canadá perdeu diversas chances, perdeu o pênalti, e acabou sofrendo gol ali, e acabou sendo derrotado. Mas, realmente, foi uma surpresa a vitória do Japão. E, cara, olha... É grande a chance da Espanha eliminar a Alemanha na próxima rodada. Caso a Espanha ganhe da Alemanha, é só o Japão empatar, né? Que aí a Alemanha já está eliminada. O Japão não precisaria nem ganhar. Caso a Espanha vença o Canadá, né? A Espanha pega o Canadá agora? Não, agora a gente tem a Espanha contra a Alemanha, e o Japão contra a Costa Rica. Verdade, verdade. Vai falar sobre a Costa Rica? Possivelmente, outra zebra pode acontecer, porque agora é considerada uma zebra, a Costa Rica vai perder a do Japão. A Costa Rica foi pisada pela direção da Espanha, mas macrada pela formação da Espanha. E a chance da Alemanha ficar fora da Copa já na segunda rodada é grande. Então, isso é um problema muito sério. Os alemães precisam ficar ligados, eu acho. O Deluca é engraçado, porque dentro do pó de porco, a gente tem um coreano e um japonês, né? O nosso fotógrafo é japonês, e o meu parceiro de podcast é coreano. E rola sempre uma certa rivalidade, entre o Japão e a Coreia. E isso é engraçado, porque os coreanos estavam se sentindo os maiorais por terem eliminado a Alemanha na Copa passada, né? A Alemanha que era atual campeã ali em 2018. E aí veio o Japão e já ganhou da Alemanha de novo na outra Copa, né? Então, meio que os japoneses falaram, ó, tá vendo? Não são só vocês que conseguem ganhar da Alemanha. Ficou essa rivalidade dos países orientais, que realmente estão virando uma pedra no sapato dos alemães aí nas últimas Copas, né? E já pode garantir a eliminação, né? Exatamente. Exatamente. Já domingo a Alemanha pode ser eliminada, se acontecer isso, não é só perder para a Espanha, e no caso, agora o Japão pega a Costa Rica, né? Enfim. É o jogaço do final de semana, né? Quatro da tarde, a Alemanha e a Espanha. É. E teve um aspecto que eu achei interessante nesse jogo do Japão e a Alemanha, que foi o seguinte, o goleiro do Japão, ele foi de vilão a herói, né? Porque ele foi o responsável pelo pênalti da Alemanha no primeiro tempo, né? A Alemanha abriu o placar, todo mundo falou, bom, a Alemanha vai agora deslanchar, vai ganhar o jogo no final. Ele voltou do segundo tempo com tudo, né? Fez uma sequência... Foi um pênalti muito juvenil, assim, né? Foi um pênalti muito amador, assim. Foi fazer dois pênaltis, né? Ele não conseguiu fazer no primeiro, fez no segundo. E agora, até pra gente ter uma noção de como o Japão... Foi surpreendente essa vitória, né? Assim como os torcedores da Arábia Saudita comemoraram muito a vitória contra a Argentina, quebraram porta até, né? Teve cena que viralizou na internet, os japoneses também comemoraram bastante. A gente tem um vídeo aí da comemoração dos japoneses nas ruas de Tóquio, assim que acabou o jogo. O vídeo já tá separado, vamos passar aí pra ver a festa de jogo. Tchan, tá! Tchan, tá! Obrigado. 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 Eu confesso que, cara, eu ainda não tô tão vidrado nessa Copa igual eu já estive em outras, né? Eu acho que essa Copa também no final de ano tá sendo muito diferente, né? Pra gente que se acostumou com a Copa no meio do ano, tá sendo... Porque eu que sou palmeirense, cara, essa temporada realmente foi muito intensa pra gente. Muita viagem, muita... Aí você chega esgotado no final do ano e ainda tem uma Copa do Mundo pra você se enfrentar, né? Então tá sendo também muito diferente nesse aspecto do calendário, né? De ser uma Copa no final do ano. Realmente é diferente e muito estranho até. Mas eu confesso que também tô pegando ainda na engrenagem dessa Copa. Porque ainda vi alguns jogos muito fracos tecnicamente. Até dei uma cornetada lá no Twitter. Mas, claro... E aí, Gabriel, você tá acostumado a ver jogo bom, né? Você é palmeirense, você tá mal acostumado. Tô mal acostumado e sou corneteiro, né? Então, junto os dois é complicado. Mas esses problemas do Qatar também, confesso, que dão uma leve bodeada, né? Porque eu tenho amigos que estão trabalhando lá, tenho amigos que já chegaram lá. Tenho amigos que estão há dois meses lá a trabalho e me falam que as condições são desumanas. Até de trabalho escravo, né? E pessoas que não possuem o mínimo de dignidade pra trabalhar ali, pra atender a FIFA, pra essa Copa acontecer. Então, cara, é triste, né? Que esse evento gigantesco mundial e que pare o mundo, né? Na verdade, se você for olhar atrás da maquiagem ali, ele é bem cruel, né? Mas, quando a bola rola, a gente acaba esquecendo os problemas. Mas, antes da bola rolar, né? Inclusive, acho que essa partida é importante pra gente falar sobre isso. Hoje, a Alemanha se posicionou firmemente, né? Até eu vi que o próprio Gabriel fez um post lá falando sobre isso. A Alemanha se posicionou dentro de campo, fora de campo, em relação às violações de direitos humanos lá no Qatar. Mas, em especial, em relação aos direitos da população LGBTQIA+. A gente tem a foto aí, Ivan? Temos. Temos uma matéria aqui na fórum, inclusive, tá aí. Eles colocaram a mão na boca, né? Nesse sinal de que estão sendo censurados. Porque, afinal, assim como outras equipes, outros atletas, eles não puderam usar a bandeira, a abraçadeira do One Love, né? Em referência ao movimento LGBT. Eu acho que tem uma foto aqui que acho que eu nem mandei, mas vou mandar agora. E aí, o Gui coloca aí pra gente. Que é da secretária de Estado Alemão, Nancy Fazer. A gente tem aí? Temos. Eu mandei também pro Gui. Tá aí. Isso, esse aí. Tipo, a Nancy Fazer era uma secretária de Estado Alemão que colocou, já que os jogadores não podiam, né? Explicando pra quem não acompanhou. A FIFA proibiu que os jogadores usassem uma abraçadeira de uma campanha chamada One Love, que é uma campanha da UEFA, né? De combate à homofobia no futebol. Antes da Copa começar, os jogadores todos já tinham falado que iam vestir essa abraçadeira, né? O Gareth Bale, do país de Gales. O Manuel Neuer, o goleiro da Alemanha. O goleiro e capitão da Alemanha. Eles já tinham usado em outras competições, inclusive, né? O Van Dijk da Holanda. Todos eles já tinham falado que iam usar essa abraçadeira. A Dinamarca, que é um dos países mais vocais em relação a isso. Inclusive, a gente vai falar sobre isso já, já. Sobre a situação da Dinamarca que fez uma ameaça mais direta à FIFA, né? Mas a gente vai falar sobre isso já, já. E aí, esses jogadores foram proibidos de usar essa abraçadeira. Hoje, a Alemanha revelou, né? A seleção da Alemanha revelou num post, dizendo que a FIFA ameaçou, inclusive, de eliminar as seleções que fizessem esse protesto. Que usassem a abraçadeira, que falassem sobre o assunto. E aí, a seleção alemã decidiu fazer esse protesto silencioso, né? Que é tudo que é possível ser feito nesse momento, durante essa Copa. Fora de campo, as manifestações têm acontecido. Maruílio, eu não sei se você chegou a ver o Neuer, o goleiro, né? Que até ameaçou entrar com a abraçadeira no fim das contas e não entrou. Ele deu um jeito de sutilmente fazer a sua manifestação, né? Inclusive, o Bandeirinha foi lá checar, né? Olha lá a cena, a abraçadeira, pra ver se ele não estava usando a abraçadeira do One Love. Mas ele foi com uma chuteira com as cores do arco-íris. Tá aí a foto da chuteira dele. Então, ao seu modo, né? Um pouco mais discreto. Ele deu um jeito de passar o seu recado. Fora, claro, a manifestações do jogo, dos jogadores colocando a mão na boca. Mas eu não duvido nada que a arbitragem dê um amarelo pra ele por conta da chuteira no próximo jogo. É bom a gente ficar ligado nisso, porque o juiz foi conferir a abraçadeira justamente por isso. Se ele tivesse com a abraçadeira, ele ia tomar um amarelo. Por isso que alguns jogadores como o Van Dijk preferiram não utilizar pra não acabar sendo punido ali. E até prejudicando a sua seleção, né? Eu entendo que o protesto é muito válido e às vezes o cartão amarelo é pequeno perto do protesto, né? Mas ao mesmo tempo, se o cara entra amarelado no jogo e depois é expulso numa Copa do Mundo, a gente sabe que o mundo, o país inteiro cai na cabeça dele, né? Então é uma situação complicada, mas é bizarro, né, cara? Pelo amor de Deus. E vai saber qual é a orientação também, né? Se esse jogador já tá amarelado, vai saber qual é a orientação da FIFA. O cara entra amarelado, vai que a orientação da FIFA é dar um jeito de expulsar o cara, entendeu? Pra prejudicar o time mesmo. Sei lá, assim, tipo, eu não duvido nada que isso aconteça. E assim, tipo, é bizarro, né? Como eu até vi um comentário hoje no Twitter perguntando Gente, assim, o que acontece quando tem sol e chuva no Catar? Eles se escondem em casa, fecham janelas? Porque as pessoas não podem ver arco-íris, né? É, assim, tipo, é o problema com as cores, né? Eu achei que deve ter pintado o céu lá, de alguma cor deles lá, pra não ter arco-íris, né? E aí, nisso, a gente teve hoje mais um... Gente, desde que começou a Copa, a gente tem falado, né? A gente tem tentado equilibrar aqui essas pautas políticas e essas pautas sobre futebol. Na Copa passada, eu apresentei o programa lá no... Lá no outro canal, onde eu apresentava, se chamava Na Ponta Esquerda, que a gente falava sobre futebol. E na Copa passada, a gente falou muito pouco sobre política. A gente falou muito sobre futebol, né? Se vocês quiserem ver, depois procurem aí. Chamar Na Ponta Esquerda, o programa que eu apresentava lá no 247. Um beijo, inclusive, pros meus seis companheiros lá de 247. E a gente falava só sobre futebol. A gente tinha poucos casos falando sobre isso. Na Copa do Catar, a gente não tem conseguido. Todo programa aqui, a gente tem que trazer alguma coisa diferente. Porque, além do Catar, não é só um país que criminaliza as pessoas LGBT a mais, como é uma ditadura mesmo, real. A gente tá inventando uma ditadura. Tem umas imagens que rodaram hoje também. Acho que eu mandei também, né, Ivan? Sobre da Dinamarca. Hoje, teve mais um jornalista da Dinamarca que tava usando a braçadeira em uma matéria. Um policial chegou, interpelou ele, falou pra ele tirar a braçadeira. Vamos ver essas imagens aí, Guine. Isso é só cores. Eu sei que você tem que me contar. Então, o que eu devo fazer? Ele tá dizendo que são só cores, né? Quem te disse que eu não posso ter tudo? Aí ele fala que... Aí o policial fala, ué, você pode remover. Ok. Eu vou tirar tudo porque eu tenho que mostrar. Então, se eu só ter tudo na minha mão, talvez. E aí o jornalista da Dinamarca diz que ele pode... Não é que ele quer mostrar, mas ele tem que segurar na mão, né? Eu respeito, eu respeito o que você me está dizendo isso, mas eu não posso tirar tudo. Porque isso é... E ele diz que não pode tirar, né? Então, assim... Ele entende, respeita, mas ele não vai tirar porque são só cores. Isso é só um amor. Obrigado, meu Deus. Isso é só um amor. É inacreditável. É parecido, inclusive, com o caso do jornalista brasileiro, né? Que estava com a bandeira de Pernambuco, que tem lá, com as cores, o arco-íris. Não chega a ser um arco-íris completo, mas todo mundo conhece. Aquela bandeira colorida de Pernambuco também foi abordada pelas autoridades ali no Qatar. E obrigado a pagar, inclusive, as imagens do celular, né? Com que ele gravou a abordagem, né? Foi obrigado a deletar. Enfim, lamentável. Sobre isso aí... Sim, sim. Tem um vídeo que eu vi só no Daily Mail. Vou ver se eu consigo trazer pra cá, pra gente. A cerveja é proibida. As coisas do arco-íris são proibidas. E aí tem uma outra imagem que eu achei muito bizonha. Do lado de fora do estádio Calipro Internacional, tinha uns caras jogando futebol. Tava com uma bola, tocando bola, fazendo embaixadinha. Os seguranças falaram que era pra parar de jogar. Ou seja, você não pode jogar futebol na Copa do Mundo perto de um estádio de futebol. Então, assim, sabe? É um nível de insanidade muito grande, assim. que, infelizmente, a gente tem que trazer, porque... Eu acho que dificilmente a FIFA vai repetir uma insanidade dessa de realizar uma Copa num país como o Qatar ou como uma Arábia Saudita, que é até pior, né? Eu duvido muito, mesmo que a politicagem, a corrupção e que o país sede interessado, corrompa meio mundo. Eu duvido que a FIFA vá repetir uma insanidade dessa, porque não dá pra gente aceitar, né? Em pleno 2022, ver cenas lamentáveis como essas, né? E a Copa sempre foi uma pauta da diversidade, né? Da união dos povos. E a gente tá vendo isso, cara, é muito lamentável. Mas todo mundo já sabia que ia ser assim, né? Isso que é o pior. E ninguém fez nada. Não é novidade pra ninguém, né? Agora, sobre esse assunto ainda mais especificamente, sobre o protesto dos jogadores da Alemanha, né? Até respondendo aqui alguns dos comentários, esse perfil Encontro Comunidade Negra, o FJF Alemanha fez um belíssimo protesto. Tem outras pessoas aqui no nosso chat comentando sobre. A gente tem um depoimento da Ana Prestes, analista internacional, cientista política, que esteve aqui conosco no Fórum da Copa nesses dois últimos dias ao vivo. Hoje, especificamente, ela não pôde estar, mas ela gravou um depoimento pra gente falando justamente sobre esse protesto da Alemanha. Vamos ver aí as palavras da Ana Prestes sobre. Boa noite, pessoal. Estamos no quarto dia de jogos da Copa do Mundo de futebol do Catar, no nosso terceiro dia de programa aqui do Fórum na Copa. Quero saudar o Ivan, o Deluca, o Julinho, os nossos convidados, todo mundo que nos acompanha, participa, que interage com a gente pelo chat. Eu sou a Ana Prestes, tenho participado aqui do programa diariamente. Hoje vou deixar a minha mensagem, o meu comentário, em formato de um vídeo gravado, pela impossibilidade de estar com vocês ao vivo. Bom, o dia de hoje foi, obviamente, tomado pela goleada da Espanha, 7 a 0, sobre a Costa Rica, os memes, as redes, todas são tomadas por essa grande goleada dada aí pelos espanhóis sobre a Costa Rica. Também pela vitória do Japão sobre a Alemanha e pra nós brasileiros com gostinho especial, porque sofremos há um tempinho atrás o 7 a 1 da Alemanha. Foi bonito ver o Japão ganhando a comemoração, japoneses chorando, comemoração nas ruas. Então, chamou bastante atenção. Marrocos e Croácia, 0 a 0. E enquanto eu gravo esse vídeo, ainda estão jogando Canadá e Bélgica. Eu ouço aqui pela minha janela dos vizinhos, parece que a Bélgica fez um gol. Mas o que chamou atenção e eu gostaria de comentar é sobre algo que nós temos falado aqui no programa, que é uma Copa que acontece fora dos gramados. É uma Copa que acontece do lado de fora dos jogos propriamente ditos. E que hoje ficou bem expresso em um gol, um gol feito pelos alemães, pelos jogadores alemães, que apesar de terem perdido para o Japão, fizeram um gol e podem ter feito história ao terem tirado uma foto oficial na pré-partida ali contra o Japão, em que os jogadores fazem um gesto de tampar a boca, um gesto de mordaça, um gesto de estamos calados. E por que eles fazem isso? Fazem justamente para denunciar as... Inúmeras restrições que têm sido feitas ao longo dos jogos, já nesses últimos quatro dias, a qualquer manifestação de apoio à comunidade LGBT ou de denúncia a violações de direitos humanos no Catar, seja a mulheres, seja a comunidade LGBTQIA+, seja imigrantes, trabalhadores, que nós já citamos aqui, algo que vai ficando como uma marca dessa Copa, uma Copa de polêmicas, como nós já dissemos aqui no nosso programa. E algo também triste de se ver, que eu gostaria de comentar, é que não somente as imposições da FIFA barra organização ali do Catar, de qualquer manifestação, e mesmo quando não é manifestação, como a gente falou ontem, sobre o jornalista brasileiro que portava uma bandeira de Pernambuco, teve sua bandeira tomada, teve seu celular tomado, foi uma forma muito agressiva em que ele foi abordado justamente por uma pretensa, uma suposta alusão ao movimento LGBTQIA+, o que não era verdade, o que torna ainda mais grave. Mas o que eu queria dizer é que não só daí vem esses gestos, infelizmente, algumas torcidas também, nós tivemos aí, torcidas do México, torcidas do Equador, já com medidas disciplinares, por se manifestarem de forma homofóbica. Ou seja, vai ficando claro que a Copa do Mundo, um evento esportivo, assim como devem ser os Jogos Olímpicos, os diversos eventos esportivos que acontecem pelo mundo, não podem estar isentos de manifestações, não podem estar isentos de discussões que são tão caras, são tão importantes para que nós convivamos em humanidade de forma a respeitar absolutamente os direitos humanos, de denunciar as violações aos direitos humanos, de não permitir que façamos de conta que essas questões não existem. Os jogadores alemães fizeram de uma forma muito inteligente e criativa algo para driblar as restrições ou as penalizações ou as penalizações ou os impedimentos para que se manifestem de forma livre, democrática, a diversidade, os direitos humanos, todas essas questões que deveriam ser de livre manifestação. Ou seja, impedem de usar uma abraçadeira. Eu vi que o capitão da seleção da Alemanha usou a abraçadeira oficial, digamos assim, da FIFA, mais escrito não à discriminação. Vamos ver, inclusive, se ele vai ser penalizado por isso. Mas você não poder expressar de nenhuma forma o pensamento desses jogadores, aquilo que é caro, inclusive a Federação de Futebol da Alemanha, ela se manifestou no dia de hoje dizendo que são questões que são caras e que deveriam poder ser expressadas. Também a Federação de Futebol da Dinamarca, no dia de hoje se manifestou dizendo que há possibilidade inclusive de desfiliação da FIFA e com críticas duras ao atual presidente da FIFA e já se colocando como pela sua não recondução ao cargo. Ou seja, a cada dia a minha impressão é de que nós vamos ver mais e mais episódios como esse. Isso que a FIFA tem feito, a organização tem feito de tentar calar a voz desses jogadores que são esportistas, que estão ali disputando, mas que também têm o direito de manifestar aquilo que lhes é caro, isso vai ficando como uma marca dessa Copa, a Copa do Catar de 2022. Até amanhã para vocês, meus palpites para amanhã como sempre, estou na torcida pelos latino-americanos, estou na torcida pelas ex-colônias, então amanhã eu fico com Uruguai, fico com Camarões, fico com Gana e obviamente na torcida pelo Brasil. Até mais, é isso. Oi, valeu Ana Prestes pelo depoimento. Bom, acho que agora a gente pode dar uma suavizada no clima, a gente estava falando de todos esses aspectos negativos dessa Copa, mais um pouquinho. Exato. Então, hoje a gente teve a goleada da Espanha em cima da Costa Rica, 7x0. E aí, De Luca e Gabriel, o que acharam? Deixa primeiro o Gabriel. Ah, eu já esperava que a Espanha ganharia esse jogo até com certa facilidade, a Espanha demonstrou um belo futebol na última Eurocopa, eu sabia que era uma seleção que chegaria forte para essa Copa, não imaginava que seria 7x0, achei que seria uns 3 ou 4x0 para a Espanha, mas realmente 7x0, acho que vai ser difícil ter uma goleada maior do que essa nessa Copa. O Brasil que pode enfrentar a Espanha em uma quarta de final, é um jogo chatíssimo, a Espanha que tem ótimos jogadores e alguns jovens muito bons, o Gavi, jogador mais jovem a marcar numa Copa depois de não sei quanto tempo, jogador do Barcelona, fez gol hoje, entrou e fez gol, alguns ótimos jogadores como o Dani Olmo, aí tem os mais experientes, Jordi Alba, Busquets, Asensio, que é do Real Madrid, realmente tem ótimos jogadores nessa seleção espanhola, acho que não chega a brigar por título, mas deve passar com certa facilidade no seu grupo e dar um trabalhinho aí na fase final, lembrando que a Espanha é campeã de 2010, com aquela geração fantástica de Chavinista, e tem um time bem montado pelo Luiz Henrique e um tic-tac ofensivo, hoje, Costa Rica não deu um chute no gol, as estatísticas impressionaram da partida, só deu a Espanha o tempo inteiro um verdadeiro amasso, então realmente um baile da Espanha para cima da Costa Rica. É, tipo, o Gavi se tornou o terceiro jogador mais jovem a fazer gol nas histórias da Copa do Mundo, né? Desde a Copa de 2002 a gente não tinha um jogador tão jovem a marcar um gol, né? E aí, com esse gol ele chegou a uma lista de jovens promessas que marcaram gols em Copas, se tornou o terceiro mais jovem, agora ele está atrás do Manuel Rosas, que fez um gol com 18 anos e 93 dias e o primeiro vocês sabem quem é, né? O Pelé, o Pelé. Esse aí acho que ninguém vai conseguir esperar, talvez, se Endric tivesse ido para essa Copa do Mundo, talvez ele superasse mais. Na verdade, quem é o mais jovem foi o Pelé com 17 anos e 241 dias, então o Gavi se tornou o terceiro, tem 18 anos e 110 dias se tornou o terceiro e assim, foi um jogo de um time só, né? A gente costuma ver isso com menos frequência e em especial em Copas do Mundo, né? Mas a constância de ataques da Espanha e a constância técnica do Chile não tinha outro resultado e o pior é que a seleção da Cota Rica não é tão fraca assim, né? É uma seleção que tem tido presenças relativamente constantes nas últimas Copas do Mundo, ela chegou como terceira força da América Central e do Caribe, Já que o México e os Estados Unidos tiveram uma dificuldade em se classificar para essa Copa, né? O Canadá que sobrou lá na Copa, lá nas eliminatórias na Copa, mas não teve nem chance para que a Costa Rica conseguisse respirar. E agora fica essa dúvida nesse grupo, né? Se a Espanha conseguir vencer a Alemanha ou até se empatar, se a Alemanha perder e o Japão ganhar ou até empatar, a seleção da Alemanha está eliminada num grupo relativamente fácil, um grupo que era um dos grupos onde a gente estava como babas, né? Esse, esse, meu primeiro ano comentando Copa de Verdade e acho que eles escolheram esse ano para ser o ano das zebras em que a gente fosse ter as seleções favoritas. Eu ainda continuo apostando, né? Nas minhas favoritas que eu falei lá no começo, né? França, Inglaterra, Argentina e Brasil, mas, mas, acho que a gente corre o risco de ver muitas seleções inesperadas na segunda fase, o que eu acho legal até, Assim, acho que para o futebol é bacana, né? Você ter outras forças de futebol, tipo, disputando fases mais agudas da Copa do Mundo, é bom para os países, é bom para a diversidade da Copa, então, acho bacana, acho que nesse grupo existe um grande risco depois dessa derrota da Alemanha e desse chocolate da Espanha em cima da Costa Rica, acho difícil que a Alemanha consiga se classificar nesse grupo agora. Pois é, e essa, assim, muita gente já esperava que a Espanha fosse vencer a Costa Rica, mas não de oito, até porque a de sete, até porque a Costa Rica em 2014 foi para as quartas, né? Foi quartas de finais, foi isso, foi para quartas de finais contra a Holanda em 2014 e chegou a levar para os pênaltis, né? Sim. Foi um jogo duro lá atrás, né? Então, era tido como uma seleção relativamente forte, né? A passada caiu no grupo do Brasil e o Brasil suou para ganhar da Costa Rica, né? O Coutinho ali aos 43, depois, acho, o segundo gol ali, mas foi um jogo dificílimo na fase de grupos. Pois é. Eu pedi para o Guilherme separar para a gente um meme aí dessa goleada, vou mostrar aí, que está aí, a coroa do 7x1 do Brasil sendo passada para a Costa Rica, que foi 7x0, né? Ou seja, acho que teve muito brasileiro celebrando também essa derrota da Costa Rica, né? Porque o pessoal gosta de compartilhar um vexame, né? No ser o único a sofrer a humilhação, se tem o outro sofrendo uma humilhação parecida, aí já não é mais uma humilhação assim, né? Para vocês verem como aquele 7x1 foi bizarro, né? Porque, cara, é muito gol, né? Nunca mais na vida, né? Tá louco. Que isso. Eu vi um outro meme agora há pouco, que é meme que me conhecido do Homer, e do Bart conversando, aí... Aí... Olha, esse aí, pronto. Esse aí. Aí, ó. Só vai aí. Esse é o nosso primeiro... Essa aí. Pior derrota até agora, porque tem Espanha e Alemanha no sábado. Então, vai aguardando a Alemanha porque o que é seu está guardado no jogo contra a Espanha. Se você tem a ver com essa intensidade para cima da Alemanha, vai dar ruim para a Alemanha. Pois é. Isso aí. Queria pedir para quem está nos assistindo aqui. Vocês devem ter visto isso aí no título Jornal da Fórum. E depois o Jornal da Fórum a gente já emendou direto aqui no Fórum na Copa, programa que a gente está apresentando desde a última segunda-feira. Vamos ficar ao longo de toda a Copa do Mundo aqui comentando jogos e tudo o que acontece nesse torneio no Catar. Então, se você está aqui conosco, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se torne um membro da revista Fórum, da TV Fórum. Assim você ajuda a mídia independente a continuar fazendo esse trabalho que a gente está expandindo a nossa cobertura para além da política que é muito forte aqui na Fórum e trazendo um pouco essa cobertura mais diversificada falando também de futebol e de Copa do Mundo. E aí, o que você falou sobre... Eu ontem tinha feito um comentário e aí eu vi que o Gabriel fez um comentário parecido depois também sobre o nível técnico da Copa. A gente falou sobre os dois bons jogos que a gente teve. A gente teve esse jogo desse grupo que tem nos brindado com boas partidas. Esse Alemanha e Japão foi um bom jogo. E Espanha, obviamente, essa goleada é sempre um bom futebol, não é uma goleada dessa. Mas tem jogos ruins também, né? Por exemplo, Marrocos e Croácia me fizeram acordar hoje sete horas da manhã para assistir um futebol lamentável de uma seleção que a gente esperava alguma coisa, já que a Croácia não vamos esquecer a atual vice-campeã mundial. A gente esperava que a Croácia estreasse melhor contra o Marrocos. Você foi doido que nem eu e você acordou sete horas para ver o jogo, Gabriel? Cara, já tinha acordado ontem para ver a Argentina e a Arábia. Hoje, cara, quando eu vi que era Marrocos e Croácia, eu falei amanhã eu não vou levantar tão cedo, não. Aí acordei era oito, oito e pouco, mas nem liguei a TV para assistir o segundo tempo. Cara, é o que eu falei, eu não consigo pegar essa Copa ainda para assistir todos os jogos, né? Porque realmente tem alguns jogos de um nível muito fraco. Eu assisti ontem em Dinamarca e foi Tunísia que a Dinamarca jogou? Não, não, Polônia e México. Cara, que jogo horrendo. E nem era para ser um jogo tão ruim, né? Duas seleções até. Pô, a Polônia tem o Lewandowski, o México sempre vem com times bons, mas, cara, o jogo foi horrendo. A bola a bola merecia uma semana de espada depois daquele jogo porque realmente maltrataram a pelota México e Polônia. Realmente, vamos ver, eu acho que vendo essa Copa, De Luca, eu sinto que o Brasil deu um azar danado, viu? Porque o Brasil caiu num grupo bem chato, viu? Porque tirando Camarões, cara, Sérvia e Suíça são dois times europeus muito bons que hoje, para mim, na minha opinião, Sérvia e Suíça têm mais time, por exemplo, que a Croácia, que a própria Polônia, que a própria Dinamarca e os dois caíram no grupo do Brasil, né? Então, serão dois jogos dificílimos amanhã. Quem está esperando que vai ser fácil, eu acho que vai ser um jogo duríssimo o Brasil e Sérvia amanhã. Não acho que vai ser babinha para o Brasil, não, vai ser jogo duríssimo. A gente vai falar do Brasil já já. Ó, nível apaixonado pela Copa, vamos ver aí quem, quem está assistindo aqui o Fórum da Copa vai assistir. é sábado de manhã, sete horas da manhã, Tunísia e Austrália. Esse aí é nível... Nossa! Gosto muito de Copa do Mundo. O negócio é ir para a balada, é ir para a balada e nem dormir para ver um jogo desse. É verdade. É um Tunísia e Austrália, vamos ver quem é aí, quem é doido aqui nos nossos comentários para assistir Tunísia e Austrália. Chama a galera do After para colar na sua casa para assistir Tunísia e Austrália, baita programa. Eu provavelmente assistirei, que não estarei na balada, assistirei Tunísia e Austrália. Estou tentando assistir com fé, assim, todos os jogos para as sete da manhã, mas esse marco de Croácia foi muito lamentável, assim, né? Um jogo muito ruim, pouca criatividade, pouca chance de gol para os dois lados. e, assim, tipo a Croácia, que tem uma seleção muito melhor do que a seleção. Nomes mais conhecidos, né? É, mas foi pouquíssima criatividade, né? O Marrocos fez uma marcação e acho que tem sido um ponto forte dessa Copa também, né? As marcações, né? Como a Arábia Saudita conseguiu segurar a Argentina e também hoje como o Marrocos conseguiu segurar a Croácia. Um futebol muito melhor, inclusive, está sendo jogado neste momento aqui, aqui na TV, acima de mim, com o Palmeiras 4, o São Bernardo 0 pelo Campeonato Paulista Feminino. Sim, é um futebol que dá gosto de assistir. Muito diferente desse Marrocos e Croácia que a gente viu hoje pela seleção, pela Copa do Mundo, por esse grupo de Marrocos, Bélgica, Croácia e Canadá. E sobre o único jogo que a gente não comentou de fato de hoje foi o da Bélgica. da Bélgica e Canadá. Bélgica que foi quem eliminou o Brasil na última Copa e que atualmente está em segundo lugar no ranking da FIFA. É um ranking controverso, tem muita gente que até critica esse ranking aí, mas atualmente o Brasil tem primeiro e Bélgica em segundo. O que vocês acharam desse jogo? Ganhou, ganhou do Canadá, mas ganhou de uma seleção que não participa de uma Copa há muito tempo, placar magro, 1x0, mas o que vocês acharam do jogo em si? Eu acho que o Lukaku faz muita falta para a Bélgica. Lá, o gol da Bélgica foi marcado por um outro atacante, mas é o Batshuayi, mas o Lukaku faz muita falta. Esse Batshuayi é muito, muito limitado e a Bélgica criou mais chances de gol, teve mais chances de ganhar o jogo, mas a falta de um atacante do nível técnico do Lukaku foi evidente nesse jogo. Para outras seleções, por exemplo, que perderam peças importantes como a França, que perdeu o melhor jogador do mundo, o Karim Enzema, isso não ficou tão evidente. As outras peças dessa ótima seleção da França conseguiram dar conta do recado, mas nesse caso específico entre o Canadá e a Bélgica fez muita falta. Apesar disso, o Canadá perdeu um pênalti, o Courtois, o goleiro da Bélgica pegou o pênalti do Canadá, teve outro pênalti também para o Canadá que a arbitragem não deu e todos os comentaristas do tipo de arbitragem disseram que foi pênalti e que o pênalti tinha que ter sido dado e o Canadá perdeu algumas chances de gol também incríveis. Se o Rony, atacante do Palmeiras, que eu amo, como o Gabriel sabe, fosse naturalizado o Canadense, o Canadá teria vencido esse jogo de hoje, que teve alguma chance que os atacantes do Canadá desperderam e que alguns jogadores que a gente tem aqui no Brasil que a gente reclama muito, certamente não perderiam. É isso. Cara, eu fiquei surpreendido com o Canadá, eu não acompanho a CONCACAF, não acompanho o futebol da CONCACAF, México, Estados Unidos, Canadá, mas eu já fiquei surpreendido quando falavam, todo mundo falava que o Canadá era a maior força da CONCACAF hoje, mais que Estados Unidos e México e, cara, o Canadá nunca teve tanta tradição no futebol masculino, no feminino até tem um pouco mais do que no masculino, mas realmente fez um ótimo primeiro tempo, merecia ter saído ganhando por uns 2 a 0, perdeu o pênalti, perdeu muitas chances de gol, mas acabou sendo castigado pela Bélgica que eu concordo com o De Luca, sente muita falta do Lukaku, De Bruyne não fez um jogo dos melhores, para quem acompanha ele, sabe que ele pode render muito mais, não fez um jogo tão bom, mas eu fiquei realmente surpreendido com o Canadá, eu acho que vai brigar por classificação nesse grupo aí, o Canadá, porque tem um time muito bem ajeitado, cara, bons jogadores e é engraçado ver como o futebol vai mudando, né, cara, países que não tinham tradição nenhuma em um ciclo vem com uma geração fortíssima, né, essa do Canadá realmente tem ótimos jogadores e me surpreendeu bastante, um dos times que mais me surpreendeu aí nessa primeira rodada de Copa. É, nos últimos anos o Canadá ele tem investido muito, né, eles tinham uma liga que não era uma liga profissional, né, os times canadenses jogavam na liga americana, isso continua acontecendo, né, os principais times jogam na liga dos Estados Unidos, né, na MLS, mas o Canadá agora tem uma liga própria também, né, tem uma Canadian Premier League, ele tem investido muito em futebol, muito nas categorias de base, porque o Canadá, como vocês sabem, vai receber a próxima Copa, né, a próxima Copa PC no Canadá, Estados Unidos e no México, então isso faz com que o Canadá tenha investido bastante em futebol, os resultados estão claros aí, foi a melhor seleção tipo das eliminatórias, classificou duas rodadas de antecedência, uma goleada em cima da Jamaica para o 4x1, e, e, assim, eu gosto dessas séries alternativas, desses futebols alternativos, assim, então eu tenho, eu tenho um carinho pelo futebol do Canadá, e eu, eu acho que ele deve ser essa surpresa desse grupo, em especial depois do que a gente viu, desse lamentável desempenho de futebol entre Marrocos e Croaça, ficou ainda mais, mais, mais fácil para o Canadá conseguir se classificar para a próxima fase. Boa, vamos agora para o momento cultural do nosso programa, como a gente fez desde a estreia, esses três dias de Fórum na Copa, a gente vem exibindo todos os dias um vídeo aqui do Julinho Bittencourt, que é o editor de cultura da Fórum, que todos os dias vem falando sobre aspectos da cultura, das seleções que estão jogando, mas a gente sempre foca nas seleções consideradas mais fracas da rodada, né, Nessa rodada, as seleções consideradas mais fracas seriam Costa Rica, Canadá e Japão, né, no entanto, o Japão surpreendeu e venceu a Alemanha, mas as dicas culturais do Julinho hoje são justamente sobre esses três países, Costa Rica, Canadá e Japão. Vamos passar o vídeo do Julinho aí. Boa noite, queridos do Fórum na Copa, boa noite, Ivan Longo, William, De Luca e Ana Prestes, tudo bem com vocês? Vamos lá. Hoje eu vou falar de três países, três países que jogaram nesse dia, nessa quarta-feira na Copa do Mundo, né, a Costa Rica, que jogou com a Espanha, o Canadá com a Bélgica e o Japão, que jogou com a Alemanha. Vocês percebam que a gente tem dois carrascos do Brasil, um inesquecível que é a Alemanha, o outro é a Bélgica, né? Então vamos lá. A Costa Rica, eu não vou falar propriamente da cultura da Costa Rica, eu vou só lembrar que a Costa Rica é um dos 22 países do mundo que não tem exército. Em 1948, o então presidente José Figueires Ferrer dissolveu o Exército Nacional por considerar suficiente para a segurança do país a existência de um bom corpo de polícia. A Costa Rica, por conta disso, foi considerada um local utópico, né? Além disso, tem uma natureza exuberante, é um país lindo, com os índices sociais muito bons. Ela inspirou a grande canção do Milton Nascimento e do Fernando Branche, Coração Civil, vale a pena vocês procurarem, Coração Civil, fala São José da Costa Rica, Coração Civil, me inspire no meu sonho de amor Brasil, né? Aí, o outro país que jogou hoje com a Bélgica, né? Foi o Canadá. O Canadá, olha, a gente dava um programa de duas horas sobre o Canadá, sobre a cultura do Canadá. e seus artistas, que têm nomes lá, por exemplo, na música, Neil Young, Johnny Mitchell, Gordon Lightfoot, Michel Bublé, Justin Bieber, Brian Adams, as cantoras Sarah McLaughlin, Shania Twain e Avram Levine. E atores, no Canadá, tem o Kiefer e Donald Sutherland, pai e filho, né? Antológico, Jim Carrey, Michael J. Fox e Keanu Reeves. Mas eu quero me ater, no Canadá, ao grande compositor Leonard Cohen, um dos grandes compositores do mundo. Ele começou como escritor e confessa na sua biografia que passou a fazer música porque como escritor não dava para ganhar grana. Realmente, como músico, como compositor, ele ficou o milionário Leonard Cohen. Ele faleceu recentemente. Ele tem uma obra lindíssima, extensa, maravilhosa, vale a pena vocês procurarem. Uma das canções mais conhecidas dele é Aleluia, foi regravada por várias pessoas, é uma canção emblemática. Mas ele tem muitas outras Suzan, So Long Marian, enfim, é um compositor divino. Eu recomendo e muito vocês procurarem o Leonard Cohen. E o outro compositor que eu vou recomendar vem do Japão, que também é um país super industrializado, que tem muitos artistas espalhados pelo mundo. Mas eu vou dar destaque para esse, que é um músico, um compositor que eu gosto muito, que é muito bom. E ele trabalha desde música erudita, acústica, até com música eletrônica, que é o Hiwichi Sakamoto. E o Hiwichi Sakamoto, vocês vão lembrar, ele foi autor da trilha sonora do Último Imperador, filme do Bernardo Bertolucci, de 1987, um filme que foi extremamente famoso. Ele dividiu a trilha com o David Barney e o compositor chinês Kong Su. Quer dizer, vocês tinham um japonês, que era o Hiwichi Sakamoto, o David Barney, americano, do Talking Heads, da banda Talking Heads, e o chinês Kong Su. Ele fez participações também, curiosamente, ele aparece como ator no filme Merry Christmas, Miss Lawrence, ao lado do músico, do cantor, David Bowie, vocês devem lembrar disso, que são jovens há mais tempo também. Enfim, ele fez várias trilhas, tem vários discos solos, vários discos com grupos, vale muito procurar também o Hiwichi Sakamoto, que vem lá do Japão. E é isso por hoje, ficamos por aqui, e amanhã tem mais Fórum na Copa. Muito obrigado, gente, valeu! Julinho, com uma belaíssima camiseta do Liverpool, time considerado de esquerda lá na Inglaterra, talvez seja esse o pulo do gato. Boa! Então, nisso, hoje eu também vim com uma camiseta, só que essa seleção não está na Copa, você não precisa ver, mas eu estou com a camisa de Cuba aqui, infelizmente. Está longe de estar, inclusive. Está longe, né, de estar, pois é. Está longe de estar. Infelizmente, mas já para ser temático, estou aqui com uma camisa de um país também, Cuba. Bom, valeu, Julinho, aí pelas dicas culturais dos países, das seleções que jogaram hoje. E, enfim, a gente vai caminhando aqui aos pouquinhos para o fim do programa, mas não sem antes falar sobre as expectativas para amanhã, né? Afinal, Brasil estreia contra a Sérvia quatro horas da tarde. Enfim, como que você está vendo essa seleção, Gabriel? Acha que vai ser dureza passar pela Cerva? Você já deu uma introduzida no assunto ali agora há pouco, né? O que você está achando? Cara, eu acho que o Brasil tem um certo favoritismo e, claro, que a gente vai torcer muito para que o Brasil vença, mas vai ser um jogo difícil, cara. O Titi está armando um esquema mais ofensivo, né? Sacou o Fred e colocou o Vini Jr. Eu gosto desse estilo mais agressivo, mas, ao mesmo tempo, quando você é um pouco mais agressivo, você abre um pouco a sua defesa, né? Então, é nisso que a Sérvia vai tentar trabalhar para tentar surpreender o Brasil, mas eu acredito que o Brasil vença, sim. A Sérvia tem uma geração muito boa. Estava lembrando hoje que eu fiz uma matéria para o lance em 2018, que o Brasil ganhou da Sérvia em 2018, na Copa de 2018, e eu fiz uma matéria porque o Gabriel Jesus ia reencontrar o Melenkovich Savic, porque o Brasil enfrentou a Sérvia na final do Mundial Sub-20, no Mundial de 2015, Sub-20, o Brasil perdeu da Sérvia na final, o Brasil do Gabriel Jesus, acabou perdendo para a Sérvia, então, essa geração Sérvia que está fazendo história nas eliminatórias e na Copa, é essa geração que foi campeã Sub-20, então, realmente, tem um time fortíssimo, o Mitrovic é um atacante fazendo muito gol na Europa, é um jogo para o Brasil ficar atento, mas é um ótimo teste, uma vez que o Brasil faz poucos testes contra equipes europeias no seu ciclo de Copa, amanhã já vai ter um primeiro teste dos grandes para ver se a gente está pronto para brigar por esse exo, não, a gente confia de que o Brasil vá vencer o jogo, eu acho que 1x0 é goleada, eu como bom palmeirense, discípulo de Abel Ferreira, para mim, 1x0 é goleada, não precisa dar show, 1x0 está ótimo, o que importa são os três pontos. Você viu como é que ele é coneta, né, Gabriel? O Palmeira só terminou o brasileiro com o melhor ataque, o melhor defesa da competição, mas lá o ciclo, 1x0, o ciclo do Abel Ferreira, foi só o melhor ataque do campeonato brasileiro, mas palmeirense é assim, viu gente, vocês que não conhecem palmeirense é tudo assim, tudo assim. Não, mas a reta final ali eu queria 1x0, estava ótimo, não precisava dar show, não, o que importa são os três pontos. Meio a zero já está bom. Exato. Há dois dias o Mitrovic foi perguntado, eu ia falar sobre ele também, é impossível não falar sobre ele, o cara é muito, muito bom, eu não acompanho muito futebol europeu, prefiro acompanhar o futebol brasileiro e sul-americano, mas o pouco que eu acompanho o futebol europeu, eu vejo ele brocando muito gol no Fulham, que é o time que ele joga na Inglaterra, que não é um time da elite econômica do futebol inglês, mas o cara faz muita diferença. Time do Andrés Pereira, grande Andrés Pereira. Saudades, volte Andrés Pereira. A gente, a gente tem, ele realmente marcando muitos gols lá do Fulham, então, ele é um grande jogador e o Brasil, ele não caiu no grupo mais difícil da Copa, mas certamente que é um dos grupos mais chatos da Copa. Por quê? Porque a gente tem a Suíça, que eliminou a Itália nesse caminho para a Copa do Mundo e eliminou a França na última Liga das Nações Europeias. A gente tem a seleção da Sérvia, a antiga Iugoslávia, hoje eu já estava falando com o Mauro Lopes e eu chamei a Sérvia de Iugoslávia, isso é um sinônimo de que eu estou ficando velho, os jovens, as crianças não sabem mais o que era a Iugoslávia, pesquise aí, criançado, o que era a Iugoslávia, vocês vão saber do que eu estou falando. O Luca deve estar acompanhado a Olimpíada de 84, ali que o Brasil enfrentava a Iugoslávia no vôlei e já devia ser vivo já essa época aí. Não, não era não. A minha primeira Copa foi a Copa de 94, eu sou de 85, mas gosto de geopolítico, então confundi. A Sérvia, e a antiga Iugoslávia mesmo, era a chamada de o Brasil da Europa, tinha um futebol mais ofensivo, um futebol mais solto, e a Sérvia é a herdeira desse futebol iugoslavo, que é um futebol mais ofensivo, o que inclusive preocupa um pouco essa escalação do Tite de um time muito ofensivo. Acho que a gente que sempre critica o Tite por não ter um futebol tão ofensivo quanto o Brasil poderia apresentar, acho que esse jogo talvez não seria o melhor jogo para apresentar esse futebol ofensivo. Acho que uma escalação mais conservadora seria mais segura contra uma seleção muito perigosa que é a seleção da Sérvia. Então, a gente acha que tem a seleção de Camarões como a quarta força, só o resultado muito surpreendente é que Camarões não tem apresentado bons resultados jogando contra as seleções africanas. A gente acha que a disputa pela segunda vaga vai ficar entre Sérvia e Suíça, e esse jogo de amanhã é uma definição, se a Sérvia conseguir um empatezinho contra o Brasil, por exemplo, uma vitória para a Sérvia vai ser outro resultado de Copa do Mundo lá, outra festa de título mundial. Dá para considerar a Zebra amanhã se o Brasil perder? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o Japão não é uma Zebra. Eu acho que a Arábia Saudita é uma Zebra, mas a Sérvia tem uma seleção muito consistente, joga Copas de forma muito consistente, tem obtido bons resultados na Europa jogando lá na Liga Europa, lá na Liga de Nações Europeias. É uma pergunta só, mas acho que não é não. Eu acho que a Sérvia não é Zebra. Se o Brasil perder para a Sérvia, é o jogo mais difícil do grupo. Acho que o Brasil estreia com o jogo mais difícil. A Suíça tem uma boa... Conhecendo a nossa imprensa corneteira aqui brasileira, se o Brasil perder a Sérvia, vai ser uma Zebraça. É o fim do mundo. mas eu concordo que não é não. É o fim do mundo. Não, acho que se tem um jogo que o Brasil tem risco de perder nessa primeira fase, é esse jogo. Acho que contra a Suíça e contra a Camarões, o Brasil tem um caminho mais fácil, mas contra a Sérvia, eu acho que não. A Sérvia... Agora, falando sobre essa postura ofensiva aí no Brasil, que o Gabriel estava até falando que pode ser bom e ruim, não sei se vocês chegaram a ver, o técnico da Sérvia, ele deu entrevista hoje, ironizando isso, depois que vazou mais ou menos como que ia ser o elenco do Brasil, o técnico da Sérvia falou vai jogar alguém lá atrás amanhã? Ele soltou essa na entrevista meio que falando cuidado, hein, se não tiver ninguém lá atrás. Ficou meio que ironizando essa postura ofensiva mesmo da seleção brasileira. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi, eu vi. E ele está certo, né? Está fazendo o jogo dele. Faz parte. Jogos mentais funcionam, acho, acho. Esse trust tal que faz parte, é claro que ele está pensando na seleção dele. Eu discordo do De Luca quando ele fala que preferiu uma escalação mais conservadora. Eu sou a favor do futebol ofensivo e vamos para cima. Aqui é Brasil. Até porque meu compromisso com o Brasil não é tão grande igual quando é com o meu clube. Então, Brasil, cara, tem que passar. No Palmeiras você não quer não, né? No Palmeiras você não quer não. Exato. No Palmeiras eu ia pisar um pezinho no freio, tá? Mas Brasil é futebol moleque, futebol ofensivo, para cima deles. Futebol moleque, Vini Júnior, Neymar, pedalando. É isso. O negócio é ir para cima desses europeus cinturadora. Isso aí. E, bom, fora o jogo do Brasil amanhã, né? A gente tem mais três jogos. É a última rodada, né? A última... Os últimos jogos da primeira rodada. Pois é. O jogo do Brasil é às quatro da tarde, né? Mas pela manhã, logo cedo, tem Suíça e Camarões às sete da manhã. Às sete da manhã. Outro belíssimo jogo para se acordar às sete da manhã para assistir. Brasil, Suíça e Camarões. Pelo menos são os times do nosso grupo, né? Sim. É, para ir a valer. E a Camarões, eles são africanos, é legal, né? Vai. Bom, dez horas da manhã, Uruguai e Coreia do Sul. Jogão. Jogar, sim. Jogar. Jogar, jogar. E depois, Portugal e Gana. E, claro, encerra com Brasil e Sérvia. O dia encerra com Brasil e Sérvia. Mas antes disso, ainda tem Portugal e Gana. Quais são os seus palpites para Suíça e Camarões, Uruguai, Coreia, Portugal e Gana? Eu? Você primeiro. Essa é a conseira, Gabriel. Eu acho que o Ita ganha 2x0 de Camarões. Eu acho que o Uruguai ganha da Coreia, que o Kim não me ouça aqui. Mas eu acho que o Uruguai ganha da Coreia. Vize no podcast. Eu acho que o Uruguai ganha de 2x1 da Coreia. Portugal deve ganhar de Gana, 2x0. E Brasil e Sérvia, eu vou chutar um 2x1 aí. Eu não faço esses bolões, não faço bolão, mas se fosse para chutar placares, eu chutaria isso aí. Brasil 2x1 na Sérvia. Acho que o Brasil toma um gol amanhã, mas vence a partida. Olha, o Black Anarchist, aqui nos comentários, ele prova que é palmeirense. Só quem é palmeirense, sabe quem ele postou aqui, Nino Nacional. Eu desaprendi a cantar Nino Nacional graças ao Palmeiras. Eu não sei mais, gente. Para quem não sabe, lá no Allianz Parque, o que irrita muito a torcida, em especial do Atlético Paranaense, o palmeirense, ele criou o hábito de cantar o hino com Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Esse é o Nino Nacional que o torcedor do Palmeiras canta. Então, é isso aí, Black Anarchist. Você provando que é um palmeirense, sabe do nosso hino nacional lá. Eu desaprendi a cantar o hino graças ao Palmeiras. Eu vou também ser um pouquinho mais conservador nos resultados também nessas minhas apostas. Eu acho que a Suíça ganha de camarões. Eu acho que o Brasil empata com a Sérvia. Eu acho que Uruguai e Coreia também empatam, que para mim isso é uma zebra, acho que o Uruguai é a segunda força dessa chave. E a seleção de Portugal ganha de Gana. Então, eu acho que são outros dois empates. Eu antes estava mais soltinho nessa Copa aqui, mas como os resultados... 0x0, né? Como os resultados estão sendo... Eu estou seguindo a vibe da Copa. Então, para mim, na vibe da Copa, o Brasil empata com a Sérvia, que todo mundo vai considerar uma zebra, né? Apesar de a gente ter dito que a Sérvia tem um grande time. Eu acho que o Uruguai empata com a Coreia do Sul. Mas assim, se for para chutar, se for para chutar empate, tem que chutar 0x0. Porque quando sai gol é difícil empatar, né? Empate com gols, assim. Acho que tiveram poucos. Acho que teve até virada nessa Copa. Duas viradas, né? Duas viradas. Caralho. Caralho. Dessa é o dito Japão. Foram duas viradas. Então, essa é a Copa das Viradas também. Então, vamos ver o que acontece amanhã aí. As minhas apostas é que o Brasil empata com a Sérvia e que o Uruguai empata com a Coreia do Sul. Eu acho que o Brasil ganha da Sérvia. Eu acho que ganha, mas ganha apertado. Vai ser um jogo difícil, acho. Os outros, eu vou ser... Sendo assim, pelo natural, né? Suíça ganha de Camarões, Uruguai ganha da Coreia do Sul, Portugal ganha de Gana, mas não vou arriscar resultado, não. Porque essa Copa está meio imprevisível mesmo. Não vou arriscar placar, né? Resultado até esgotar placar está difícil. Enfim, assim vamos encerrando mais um Fórum na Copa. Amanhã, como o William já anunciou, vai ter um programa especial aí junto com o Jornal da Fórum, né? Antes do jogo no Brasil, o Miguel já vai estar aquecendo lá com o Jornal da Fórum. O William entra também, vai comentando, o jogo começa, vamos fazer uma segunda tela, o pessoal trazendo tudo que está acontecendo no jogo e fora dele, comentando, dando opinião, palpite, sugestão, enfim. Amanhã o Fórum na Copa vai ser um pouquinho diferente, vai acontecer durante o dia junto com o Jornal, né? E na sexta-feira a gente volta novamente com o Fórum na Copa às 19 horas, logo depois do Jornal na Fórum. Obrigado, Gabriel. Valeu, William. Tamo junto. E vamos, Brasil. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo convite aí. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto